A CIDADE NO BRASIL Mano, acho que o mestre está de implicância comigo. Esse é o hotel maior moleza da tripulação. E a última vez que troquei de posto com você, quase fui mandado para o xadrez. Está bem, está bem. Estou só pedindo um favor, não um sermão. É. Peça a Grady, ele é seu amigo. Ei, Grady, até que não é uma ideia. Em que posto ele está? Observação. É o serviço mais fácil daqui. Muito obrigado, Kowalski. Até mais tarde. Ah, o bom amigo Grady. Aquele eu convenço em qualquer coisa. S.V.1 ao civil. S.V.1 ao civil. Responda, civil. Aqui é o civil. Que tal a vista aí em cima, Almirante? Fantástica. Estamos vendo o nascimento de uma ilha. Vamos chegar mais perto para ver se conseguimos mais detalhes. Lê, é bom que vê isso aqui. Almirante, esperem um momento. O último registro sismográfico. S.V.1 acaba de me dar um registro. Está se formando bastante pressão. Essa ilha pode explodir a qualquer momento. Obrigado pelo aviso. Ficaremos bem atentos. Câmbio final. Estamos indo direto para a graféria. Segue o seu paraquedas de salve. Temos 10 segundos para cair fora daqui. Temos 10 segundos para cair fora daqui. Nascimento imprevência para o universo. Lá, não. E David Headstone como Capitão Great. Versão brasileira IC, São Paulo. Terror na Ilha dos Dinossauros Com instalando um pouco Comandante Que há? Violenta as explosões A 020 Distância 4 mil javas A ilha está explodindo Escutem bem todos vocês Dentro de 8 segundos Vamos receber o impacto de uma explosão vulcânica Segurem-se bem O Randar perdeu contato com a TV O Randar perdeu contato com a TV A TV O Randar perdeu contato com a TV O Randar perdeu contato com a TV Algum contato sonar? Não. Qual era a posição deles antes de sumirem? Diretamente sobre aí. Eu acho que caíram. Civil ou SV1? Responda, SV1. Civil ou SV1? Responda, SV1. Almirante, está me ouvindo? O que faremos agora? Chegaremos o mais perto possível daquela ilha. Vamos encontrá-los, se ainda estiverem vivos. Vamos lá. Chalke! Chalke! Elton, você viu? Responda, você viu? Responda, você viu? Chalke! Chalke! Onde está? Chalke! Onde está? Chalke! 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 Últive! O que é isso? 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 É isso. Acho que falei cedo demais sobre andar. Vamos ver a sua perna. Calma. Não está nada bem. Partiu? Fratura simples. Vamos ter que ajustar o osso e improvisar alguma coisa. Certo? Certo. Como vamos sair nessa ilha? Não vamos. Esperaremos e um grupo de busca nos encontrará. Oh, isso é uma beleza. Eles nos perderam no radar. Nosso rádio está quebrado. Capitão Crane mandará um grupo de busca à nossa procura. Acho que estaremos em segurança aqui por enquanto. É o que eu espero. Isto basta. Mestre, nós o tratamos por cháque. Como o chamavam antes de ser marujo? Francis. Francis. Bem? Francis? Isto vai doer um pouco. Pronto? Qual é a nossa posição? Estamos nos aproximando da ilha. Muito bem. Reduza para um terço. E quando estivermos a duas mil jardas, vá vizinho. Capitão! O que está vendo? Objetos grandes à frente e aproximando. Parar, máquina! Parar, máquina! Capitão! Observação de proa. O senhor pode vir até aqui? O que é? Eu acabo de ter contato visual com um objeto grande lá fora. Tivemos um registro sonar também. O que é? Bem, eu não sei, Capitão. Só consegui ver uma enorme sombra. E estava se movendo. Mas... Eu não consigo ver nada. Já foi embora, senhor. Danço, o que está fazendo aqui? Divigida na observação, senhor. Não é tudo no seu. Onde está a Gray? Bem, ele está lá embaixo, senhor. Eu... Eu... Eu troquei de posto com ele. Com que autoridade? Bem, eu... Onde está o que é? Onde está o que é? Precurem para a sala de controle. Prepare-se para a colisão. Toar a arma geral. Portos de combate. Atenção. Todos os seus portos. O que ele está fazendo, Paterson? A ele está na sua frente, Capitão. Podemos lançar um torpedo nele? Não, então, a queima-roupa. Nós mesmos explodiríamos. Só resta agora esperar que ele não resolva atacar. Paterson? Passou pela observação. Vai para a parte central. O que você está pensando, Paterson? Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Nossos geradores estão danificados. Controle de danos, entrando água na sessão central. Há algum homem nesses compartimentos? Sim, senhor. Tentamos retirá-los. Não largue o escotilho. Já irem pra aí. Apuma aqui, senhor. Não vai ficar aqui que é a avenida que bonita pode acontecer. Eu não sei. É como o seu pai não deu lá ou tinha que eu saído lá ou não sei, capitão. Não tenho que ir no Ás de Mães. Onde está o inglês? Eu não sei. Onde está a crise? Eu não sei. Onde está o inglês? Eu não sei. Onde está o inglês? Eu não sei. Eu não sei. O que é isso? O que é isso? O senhor, o senhor o matou. O senhor, o senhor não registrou nenhum sinal do monto que nos atacou. O que aconteceu? Estamos alagados. As seções 40 a 48. As escotilhas de segurança estão lacradas e aguentarão. Pedimos alguém? Sim, um homem. O que é isso? Força geradora restabelecida. Todas as escotilhas de segurança funcionaram em ordem. Muito bem. Sala de máquinas, eu quero relatório. Lixeiro, usamos na turbina, senhor. Podemos entrar a dois terços de velocidade. Atenção para as ordens. Sim, se quer a elevação total nos arcos, vamos diretamente para a tal ilha. Senta a ida de lá? Sim. Ainda temos desvelamento negativo. Não conseguiremos velocidade para chegar à tona. Então, com a média, reza. Sala de máquinas, demos o máximo de velocidade. Sim, senhor. Elevação total nos arcos. E aí, Aminé? É uma beleza de bandeira essa que arrumou. Mas eu ainda não vi nenhum grupo de busca. Não, não, não se preocupe. Chegarão aqui. E quando chegarem, não deixarão de ver isso. Nesse meio tempo, só nos resta ficarmos à vontade. E esperar. Estive pensando. Acho que não tem ninguém. O quê? Estive sentado aqui, olhando ao meu redor e... E não gostei do que vi. Continue, fale. Eu digo, sei que o capitão está à nossa procura. Mas não nessa ilha. E que o leva a tirar tal conclusão? É que nós descemos na ilha errada. Isso é que é. Admito que há outras ilhas melhores. Sim, senhor. Inclusive em Manhattan. Mas não é isso que eu quero dizer. Olha, e nós vimos essa ilha se levar no oceano, não é? Exato. Certo. E como é que há tanta vegetação por aqui? Hã? Isso esteve me preocupando também. Aham. Mas não porque eu pense que esta seja outra ilha. Por quê? Sabemos que esta ilha se levou no mar. Nós vimos isso acontecer. Mas a presença de vegetação indica que esta ilha existia sobre o mar no passado recente. Oh, isso é difícil de acreditar. Concordo. Mas tudo isto aqui parece confirmado. Mas vamos esclarecer uma coisa, por favor. Quer dizer que esta ilha esteve subindo e descendo feito um iu-iu? Ou coisa parecida, sim. Céus, o que eu não daria para estar de volta ao submarino? Sim. Sei bem o que sente. Francis. Eu não consigo ver muito da ponte. Há uma névoa forte e baixa. Provavelmente fumaça no vulcão. Qual é o passo agora? Fazer reparos bem depressa. Os grupos de trabalho estão a posto. Cacinteiros e armadouros. Mas de toda a circulação trabalhar. Eu quero civil em ordem em quatro horas. Vou dar ordem. Um momento, Chico. Eu quero que Kovalk e Patterson vão até a ilha comigo. E quero que vão armados. Certo. Eu quero que Kovalk e Patterson vão até a ilha. Então, vamos para o mercado. Olha, Berson, sentimos o que aconteceu. Bem sabemos o que deve sentir. Sabe como é? Você trocou de posto com ele e... Não foi isso que o matou? Ele não teve essa intenção? Claro que não. Eu sei qual foi a intenção. Não tem que dizer que fui eu que o matei. Foi Crane. Espere um momento. Ele ficou ali parado e mandou fechar a escotilha. O rapaz não teve uma chance. Pois ele tinha que fazê-lo. Claro, ou teríamos todos morrido. Estou fardo de ouvir falar do que Crane tem que fazer. Crane foi o melhor amigo que eu tive. Não vou deixar esse cara escapar assim tão fácil. É melhor esfriar, Berson. Isso mesmo. Palavras assim podem mantê-lo em crenca séria. Kogoski, preciso de você para uma patrulha. Patterson, você também. Peguem suas armas. Vão até a ilha procurar o almirante e o mestre Shackley. Só nós dois, senhor. O capitão Crane vai com você. Quando estiverem prontos, apresentem-se no controle. Com licença, senhor. Sobre essa patrulha, eu gostaria de ir como voluntário. Eu não sei, Berson. O capitão falou em dois homens. Sim, senhor. Eu sei. Isso representa muito para mim. Se o almirante estiver vivo... Muito bem. Está na patrulha. Obrigado, senhor. Ei, essa coisa é nova. É a primeira vez que Berson é voluntário para alguma coisa. Sim. Alguma coisa? Nada ainda? Sim. Por que será que estão demorando? Não sei. Eles podem ter aportado no outro lado da ilha. Se o fizeram, não poderíamos vê-los aqui. Olha, senhor, estive pensando. Por que não me deixa aqui e vai procurá-los por aí? Acho que não vale a pena, mestre. Não pode fazer nada com a perna. Olha, eu ficarei bem. Olha só. Veja. Veja. Eu não sei, mestre. Jamais ouvi tal som em toda a minha vida. Acabou dizendo. Gostaria de ter uma arma comigo. Eu tenho e acho que não adianta nada. Não podemos ficar aqui tão expostos. Se esse monstro nos vir, ficaremos bem mais seguros naquelas rochas. Acha que conseguirá ir pulando se eu ajudá-lo? No momento, até com essa perna eu corro. Sentiu o nosso cheiro? Conseguirá ir pulando sozinho? Sim, sim. Conseguirei. Ei, ei. Mas o que vai fazer? Eu posso correr, você não. Vou distrair o monstro. Mas não pode fazer isso. Eu sou o juiz dos meus atos. Agora ande. Sim, senhor. Não pode fazer isso. Vamos, mestre. Vamos, mestre. Depressa. 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 E aí? Depressa. Se inscreva no canal. 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 Não quero dizer nada. Eu espero que não. Na minha opinião, essa ilha pode explodir a qualquer momento. Ben, onde está o Capitão? A última vez que eu ouvi ele estava na ponte. Eu gostaria que ele viesse logo. Capitão, Capitão, estamos aqui. Capitão, estamos aqui. Ben, eu quero que saiba que todos nós sentimos o respeito de Grady. Sim, senhor. Você sabe que não pode ser evitado, não? Não? Essa ilha é bem grande. Iremos diretamente para a parte mais alta. Poderemos ver melhor. Alguma pergunta? A que distância vamos chegar com o vulcão, senhor? Essa ilha inteira é um vulcão. Se explodir, explodiremos também. É por isso que não podemos perder tempo. Sigam-me agora. Vamos lá. Espera aí. Deve ser um bicho ferosa. Nunca ouvi nada igual. Quem não se viu? Quem não se viu? Responda ou se viu? E o Benson? Eu não sei. Ele estava aqui há um minuto. Vamos procurá-lo. Onde você está ali? No centro da ilha. Estou nas proximidades da cratera. Descobri alguma coisa? Se ele dissesse que vi, não acreditaria. Bem, e o Almirante? Nenhum sinal. Até aqui nós... Nós não vimos destroços. Nada que indique que tenham descido aqui. Capitão! 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 Benson! Você está bem? Sim! Poxa! Essa foi dura! Sim! Foi mesmo! Vem! Sentiu esse avalo onde está? Sentiu sim. Qual é a situação aí, chefe? Fizemos preparos temporários para cair fora daqui. Pelo menos temos o enrelamento certo. Podemos viajar o submerso assim que você voltar. Fiquem preparados para partir. Eu não vou desistir da busca, não sei que me veja completamente obrigado. E se houver novidades, procure mexer. Cabe o final. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Muito bem. Vamos descansar. Estamos perdendo tempo. Precisamos descansar. Ainda temos muito o que ver nessa ilha. Nós não estamos conseguindo nada desse jeito. Devíamos nos separar. Devíamos nos separar. Não. É muito arriscado, Bessler. Poderíamos procurar o dobro do caminho. Se Kowalski e Patterson fossem para um lado e eu, o senhor, para o outro. Isso faz sentido, não faz? Pois então, comandante. Vamos lá. Não. É mais seguro ficarmos juntos. Gostaria de saber por que Bessler está ansioso. Também não sei. Quer saber? Claro. Não vamos encontrar o Almirante. Pensei a mesma coisa. Nem mesmo sabemos se o SV1 caiu por aqui. Pelo que sabemos, pode estar no fundo do mar. É. E nós já andamos um bocado sem achar nada. Até o capitão resolveu parar. Capitão. Desculpe dizer, senhor. Mas é melhor voltar. Eu sei como se sente, Kowalski. Mas nós não podemos desistir. Pelo menos não agora. Sim, senhor. Sabe o que eu penso. Patterson também. Se houvesse chance de encontrar Charter e o Almirante, eu ficaria sem a ilha explodir. Mas não achamos nenhum indício deles. Ou do civil. Acha que ainda estão vivos? Eu não sei, Kowalski. Mas temos que continuar mais um pouco, pelo menos. Quanto mais avançarmos nesta ilha, mais demoraremos para voltar. Ah, Kowalski. Por que você e Patterson não o volta? O capitão e eu poderemos continuar mais um pouco. Eu concordo, Kowalski. Podem ir, se quiserem. Ou não, não, senhor. Ficaremos tanto quanto vocês. Ele ainda está lá? Ah, esse é um novo. Um estegoçal. Pouco me importa o nome dele desde que não nos alcance. Céu, já estive em zoológico, mas nunca vi coisa assim. Não me surpreende. Eles supostamente estão extintos há cem milhões de anos. A mim não me parece tão extinto. Isso talvez ajude. Como? Vamos, pegue isto. Para que isto? Vamos fazer uma fogueira. Vamos fazer algum sinal para o grupo de busca. Mas... Esta ilha esteve submersa. Isto não pegará fogo. A madeira úmida cria bastante fumaça. Pois quero vê-lo acender isso. Bem, preciso de alguma coisa com que começar. Não tenho nada comigo. Você tem papel ou algo assim? A minha carteira? Que é isso? Meu livrinho preto. Passe para cá. Vá! Não adianta. Pode queimar. Eu, quando era escoteiro, fiz uma dessas de esfregar um pedaço de madeira contra outro. Sabe o que consegui? Não, o que foi? Cansei o braço. E deixei de ser escoteiro. Me pegaram usando fósforo. Ei! Que tal isso? Se viu o Akane, se viu o Akane. Aqui, Ray. Pode me dar o registro sismográfico, Chief. Estou com ele aqui. Algum contato com o alminante? Negativo. Estamos continuando a busca. Nem eu detesto de ser isso, mas é melhor desistir. Sabe tanto quanto eu o que haverá se eu desistir agora. Eu sei, e eu gostaria de não precisar me informar isso. Mas é preciso que volte de pressa. Pois bem, fale. O sismógrafo não para de pular. Colocamos o registro no computador. A ilha vai discutir. Talvez em questão de minutos. Muito bem, Chief. Fique à nossa espera e esteja pronto para o zapato. Câmbio final. Vamos voltar. Pois bem, podem parar aí mesmo. Kovács, que só deixam soltar em suas alas. Vamos! Capitão Craig. Eu vou matá-lo. Ouviu bem, Capitão Craig. Eu disse que vou matá-lo. Peça-me. Dê-me sua arma. E esqueceremos o incidente. Gostaria de esquecer, não é? Gostaria de esquecer como matou o Rick? Você pensa que eu quis dar aquela ordem? Acha que eu tive algum prazer sático sabendo que aquele homem ia morrer nessa? Sim, sim, eu acho. O que faria você? Perderia o submarino? Vem seria todos os avós morreram em bem. Afaste-se. Afaste-se. Pensa bem nessa arma. Não compreende que vai enfrentar a acusação de motim? Parece que o senhor não está entendendo, Capitão. Eu vou voltar ao submarino sozinho. Eu não quero matar Kowalski e Patterson, mas... O senhor... O senhor vai pagar pela vida de Craig? Está bem, está bem. Você tem alguma ideia de ódio que sou responsável pela morte dele e quer me matar por isso. Mas você não pode matar esses homens a sangue frio. Eles não estão envolvidos, Besson. Não há outro jeito. Momento, Besson. Vai precisar. De uma testemunha. Eu posso dizer que o Capitão se colou, tentou matá-lo. Você teve que matá-lo em legítima defesa. Eu te pônei assim. Bem, eu... Eu... Eu não gosto de heroísmos. O que você acha? E... E quanto a você, Padre? Não conte comigo. Esperem, não atirem. Eles viram. Viram a fumaça. Ei! Ei, estão daqui! Temos que ir ao encontro deles. Sim, mas como chegaremos lá? É uma boa pergunta. Gostaria de ter a pergunta. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Vamos por aqui, Capitão. Não, não, Pobaldo, que é por aqui. Não, não, é por aqui, lembra-se. Vamos, por aqui. Vamos embora, depressa, vamos. Lá se vai a ilha. Vamos, vamos para fora daqui. Falo imediato. Sala de máquinas a postos para minha ordem. Grupo especial preparado para receber patrulha da terra. Sim, senhor. Por aqui. Civil a creme, civil a creme Lee está me ouvindo, volta ao civil Não podemos esperar muito mais Volta ao civil, não podemos esperar muito mais Ei, Capitão, ouviu alguém chamar? Parece que veio daquele lado Gravini, ati Vini Escute Flávia, né? Não, é Benson Foi ele que ouvimos gritando Benson! Benson! Deixe-o pra lá Só podemos esperar o capitão, temos que voltar Não, não podemos deixar o morrer sem a chance de salvá-lo Benson! Eles estão ali, estamos aqui Ei, ei o que aconteceu ele morreu vamos embora o o o o o o o Vamos embora. Aplausos. Não adianta, Lee. Não podemos apresentar um relatório assim. Quem acreditaria? Eu sei que é difícil engolir sem ter provas. Até a ilha voltou a desaparecer. Lee, temos um problema na distância. Ah, o quê? Parece que um dos da patrulha, o Patterson, trouxe um souvenir e guardou-o na geladeira. Um souvenir daquela ilha? O quê? Pois bem, mestre. Pode trazer. Um ovo de dinossauro. Provavelmente de um dinossauro rex. Que tal uma prova assim? Aplausos. 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 Aplausos.